Olá, está tudo sim, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, toda presença. Áudia, mãe, o de trás, o de adi que eu amo, e de dia, é contigo, é contigo, e de dia, e de noite, o da sombra, a gente chatou, eu fiz, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, O dia do dia, o dia do dia.